Bem, bom dia pessoas, mais um vídeo aqui no canal inteiro da vida, sou eu o Kai. Cara, sério, eu não tenho muito tempo de fazer vídeo, tô cansado de ver eu tá pulando, mas como é importante, né, manter uma certa quantidade de vídeos aí, porque se eu ficar enrolando, acabo parando no canal, e eu não quero parar o canal e desmotivar, e depois pra voltar é ruim, então, espero que não rodeiem, se ficar ruim dá dislike, mas tipo, faz parte, ou cai fora, né. Mas eu vou falar um pouquinho de Hibik Elfonium, tá, tem que terminar essa franquia, né, tá já no título Hibik Elfonium, terceira temporada, que finaliza completamente a história de Hibik, também chamado de som de Elfonium, né, gravando tela já direto pra vocês, indo aqui no My Name List pra gente poder dar uma visualizada. Essa última temporada de Hibik, ela é bem conceituada, tá, ela tem uma nota alta no My Name List, e é meio que, talvez, uma nota devido a todo o processo, né, de toda a história como um todo, né, como eu posso dizer, de toda a franquia, né, mas sendo bem sincero, eu tenho meus problemas com essa adaptação. Deixa eu ver se eu acho que, não é uma terceira, eu quero uma outra. Ele tem também um especial aqui, Hibik Elfonium, três extra episódios. Eu acho que eu não vi esses extras, tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que eu não vi, tá. São seis episódios especiais lançados, deixa eu ver, acho que no Blu-ray, né, talvez, um pouco depois dos episódios, é, um pouco depois do término da série. Lançado agora, né, tendo lançado recentemente, acho que é no Blu-ray mesmo, né, deve expandir alguma, alguma interação entre elas, é essencial, tá, esses episódios aqui devem ser importantíssimos. Porque alguns, algumas relações, né, entre personagens, alguns atritos, não tantos, mas, ou, na verdade, alguns no sentido de os mais importantes. Precisa de algum tipo de elaboração, talvez um outro personagem secundário também, com algum caso pendente, que ficou um pouco, não deu tempo. É especial de Blu-ray mesmo. Então não deu tempo, essa terceira temporada, ela tinha muita coisa pra adaptar, muita coisa mesmo, sabe? E não tem como, não tem como mesmo. É muito complexo, é muito complicado você adaptar completamente tudo aquilo em, quantos episódios foram? Doze? Treze? Treze episódios? Aí, o que que eles fazem? Eles usam a mesma metodologia dos outras temporadas, né, que nem foi essa temporada aqui, isso que foi um filme, na verdade, né? É, o arco do, do Assemble on Contest. Aí tem o dois, eu quero ver no dois, Chicago e Finale, também foi filme, né? É, pra compilar, é, uma premissa, é, na verdade, um desfecho da segunda temporada com mais ênfase. Também não tá tão bem conceituado. A segunda é muito boa e tá muito bem conceituada, né? Sabia que a segunda era muito conceituada, mas a última, ela foi agradável, assim. Mas eu acho que é um pouco de respeito essa, essa, essa consideração, uma consideração, na verdade. Uma nota de consideração, porque a última temporada, apesar de ter um desfecho completo pra série, ela, ela precisava de mais tempo. Eu senti, assim, que fizeram coisas muito boas nessa terceira temporada, nessa temporada final, né, nesses três episódios finais. Principalmente com a protagonista, ou com as protagonistas, no caso, que seria com o Mico e a Arena. Aí tem uma falha aqui do Manimalist, que as outras personagens secundárias que tinham sido descartadas já, já são tudo veterana, estão aqui ainda. Isso atrapalha, né? Eu vou chamar por instrumento, ou por foto. Vou pegar as fotos aqui e vou indicar as pessoas que eu tô falando por foto, né? Então, eles têm o arco ali da Kumiko sendo a líder, né? Ela finalmente é a presidente, né? Ela é a mais importante nesse caso. A Arena como a líder de metais, algo do gênero. E o amigo dela, o cara do trombone, o Soichi, como o vice-presidente. É uma... Três, né? São os três criando uma pirâmide, né? De liderança. Não é dois só, né? Presidente e vice-presidente. Agora tem o vice-presidente, a presidente e a outra que lidera de maneira mais como general, que é a Arena. E aqui apresenta os conflitos dos primeiranistas, né? Dos pessoas que chegam na banda e sofrem. Alguns muito habilidosos. Porque é muita pressão, né? Eles estão num ambiente competitivo ao extremo, né? E é desgastante você oferecer a sinergia para a banda, né? A sua vida. Na sua... O seu tempo, né? O seu tempo pós-escola, né? O clube, né? O clube que vira, na verdade, um peso enorme na vida. E treino e mais treino e tal. Ensaio e mais ensaio, né? E... E tem muito conflito entre manter a moral coletiva. E a figura do líder, que é a Kumiko, né? E ela tentando balancear ali como uma pessoa empática, mas do jeito dela. Porque a Kumiko, ela tem a tendência de fugir de conflito. De deixar os conflitos de algum modo se resolverem sem que ela tenha que interferir. E dessa vez, ela é obrigada a tomar posições de autoridade. E ela amadurece. Mas amadurece bastante, porque ela tem que pôr a mão no fogo. Coisa que ela vai aprendendo durante toda a saga do Rebicelfone. E agora ela é líder. E ela tem que guiar a galera. Não sozinha. Ela tem a arena, ela tem o Switch. Ela tem outros veteranos. Asuka, Asuka, né? Ela tem um episódio que ela vai visitar a Asuka, que dá um suporte pra ela. Ela tem apoio dos... Dos veteranos mesmo, né? Dos amigos como um todo, né? Da banda. Dessa personagem, que é a personagem de uniforme diferente que entra nesse terceiro ano. Tocando também o Eufonium. E ela é boa. Muito boa. Só que ela é muito, muito difícil de lidar. O destaque da temporada é realmente o arco da Kumiko, né? Como líder. E... A desfecho da banda como um todo, né? Da escola, né? A banda Kitauji, né? Que é a banda da Kumiko, né? Da escola Kitauji. O colégio Kitauji. E essa personagem que eu não sei o nome. Eu esqueci o nome dela. Foi mal esquecido. Não tá no meu list. Então eu não vou falar ela como a segunda eufonista. A segunda eufonista, ela tem umas camadas. E ela lembra muito a outra menina que também toca eufônio em algum sentido. Que eu tenho um mal-estar com essa personagem. E ela não está aqui. Tá aqui. Acho que é a Kanadi. A Kanadi também é eufonista. Se eu não me engano é a Kanadi. Ela é segundanista ainda. Ela tem mais um ano. O terceiro ano dela, ela vai tocar ainda, né? Mas ela tem uma personalidade um tanto incômoda. Já essa outra personagem que é transferida pra escola. Que é a segunda eufonista do terceiro ano. Que compete com a Kumiko. Ela é uma personagem que deixa... Que os outros decidam o destino dela. Por ela. Ela evita ao máximo interferir ou existir. Ela é neutra. Ela neutraliza a sua presença. Porque ela não se sente parte do grupo. E ela não engaja. Mas ao mesmo tempo que ela não engaja, ela é boa. Muito boa. Ela é tão boa que ela é melhor que a Kumiko. E ela é melhor que a Kumiko de verdade. E aí tem o desfecho. O arco de quem vai fazer o solo do Eufônio. E o solo do Eufônio tem a ver com a Arena. Porque a Arena é a trompetista fantástica. E o Eufônio seria, teoricamente, a Kumiko, né? Que seria o par com a Arena. Porque elas são as melhores amigas. E seria o desfecho perfeito. Mas é tão bem construído essa parte. Onde é a meritocracia que conta em Rebecca Eufônio. E é a meritocracia no sentido mais punk aqui na terceira temporada. Porque eles fazem um... Eles fazem uma espécie de atrito constante entre os membros. A cada vez que eles vão apresentar, eles têm que fazer uma apresentação, né? Que chamam de... É entrevista, né? Tem ali um nome específico, né? Que eles fazem. Esqueci. Enfim. Eles vão lá e tocam o instrumento. E depois que eles tocam o instrumento, eles vão ser escolhidos ou não pra tocar na banda, né? E... É o tempo inteiro isso. A cada nova apresentação, eles têm que fazer isso de novo. Eles vão sempre, sempre competindo. Sempre em pressão. Constante. Isso começa a rachar o grupo. E a Kumiko, ela percebe. Todo mundo começa a entrar em pânico, em desespero. E a Arena pressiona muito. E a Kumiko segurando as pontas ao mesmo tempo com os conflitos particulares dela. E alguns arcos que não são desenvolvidos e deveriam ser desenvolvidos porque não deu tempo. Como o arco do namoro dela com o próprio Switch. Que eles são um casal prometido pra depois de formarem-se no terceiro ano, né? É um casal postergado, por assim dizer. E a Arena, ela quer que a Kumiko seja musicista. E vá pra mesma... Pro mesmo caminho que ela. E a Arena vai virar musicista, né? Um dos arcos que fica em aberto é o arco do Taiki Sensei. É Taiki? Não tem professor? Acho que é. Espero que não tá aqui. É alguma coisa que eu teia, se eu não me engano. Que é a grande paixão da Arena, né? O maestro, né? Acho que é Taiki, não tenho certeza. E esse arco, infelizmente, não dá tempo pra desenvolver. Porque é um arco posterior, pós-finalização do anime, né? Só poderia ser um especial mesmo pra desenvolver isso. Que acontece com a paixão platônica da Arena pelo professor. Que ela vai, de fato, se declarar, né? Isso é uma coisa que a gente fica em aberto. E a Arena, ela vai pro estrangeiro. Ela vai seguir carreira mesmo, né? A Kumiko, por sua vez, o desfecho dela é muito interessante. Ela substitui o professor. Ela se torna a nova professora, regente, maestra do que tá hoje. Pras próximas gerações. Isso é o finzinho. O finzinho de Ribicionofonium, ele é um pouco agridoce. Porque ele não tem espaço pra dar uma pacificação. Sabe que eu não tenho uma resolução com um gosto perfeito e pleno? Então, me dá um mal-estar. Porque ele não consegue apresentar, de maneira, pra mim, pelo menos. De maneira convincente. Os desfechos de todos os dramas, de todos os conflitos. Pra mim, ele fica com muita coisa em aberto. E coisas muito apertadas. No sentido de... Abandonadas, em parte. E também, não apenas abandonadas, mas... Impossibilitadas. Inevitavelmente. Porque não tem tempo. Não tem tempo. Simplesmente não tem tempo. Como é que você vai... Desenvolver... Só um pouquinho aqui, essa mensagem é importante. Eu vou ter que dar perdido, porque é importante demais e tem que concentrar pra responder. Daqui a pouco eu falo. De todo modo. É muito importante essa pegada da... O que eu tava falando? Agora eu me perdi. O assunto é importante, de fato. Deixa eu ver se eu lembro. 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 Ah, sim. Do desfecho dela como professora. E das faltas de conclusões. As inconclusões da obra. Porque não tem como. Assim... É... É muita coisa a ser feita. São muitos personagens. São muitos instrumentos. É uma coisa coletiva, né? Porque não pode ser protagonizada. É a história da... Da banda em si. Pra ganhar o ouro na nacional. Ganhar o grande prêmio e tal. A jornada de três anos. Que agora é o terceiro ano desse fecho final. Isso precisa ser, de fato, profundamente trabalhado. Isso precisa ser respeitosamente aprofundado. E... Depois eu respondo. E não tem como. Né? Então eles focam nos arcos mais centrais. Que é o arco da protagonista. Que é a Kumiko em si. A irmã dela já teve o arco resolvido. A Reina teve o arco resolvido. A Asuka teve o arco resolvido. A Asuka é sensacional. A Asuka aparece no anime. Ganha o anime inteiro. Sim. As personagens que se formaram já. Como a Misori. A Natsuki. A Misori vira profissional também. A Natsuki eu não sei contar a escola direito. Não lembro. A Yuko. A Nozomi. Que são agora as... É colégia não. É... É... Já ou não? É acadêmica. Já estão na faculdade e tal. E tal e tal. É bem interessante. Não para de mandar mensagem. Que assim. Aham... É bem interessante ver como elas amadurecem. Ao mesmo tempo. Como é importante o arco. O arco não. A história. A banda né. A história do colegial. A Asuka principalmente. Eu adoro a Asuka. Toda vez que ela aparece eu fico assim. Caraca. Que mulher foda. Que personagem incrível. E a Reina ela também tem um destaque enorme aqui. Porque o conflito da Reina. A Reina por ser meritocrata. Ela sabe que é meritocrata. E a Comico ela aceita ser líder meritocrata. Eles escolhem isso pelo bem coletivo. E é um bem coletivo. Literalmente de sacrifício. A Comico se sacrifica. A Reina se sacrifica. E o que está hoje. Se eleva. Né. E é uma elevação muito bela. É muito bonito. Tá. Mas ao mesmo tempo que é muito bonito. É muito triste. Você fica putaço com essa personagem. Você fica muito puto com ela. Com a segunda eufonista. Porque ela de fato não tem empatia. Ela é difícil de conectar-se com ela. Apesar do arco dela. Depois que a Comico explica a personalidade dela. Explica todos os conflitos dela. Ela é interessante. Ela é respeitável. Muito respeitável. Sabe. Você consegue respeitar o conflito. Você consegue respeitar a personalidade. Mesmo que incomode. Ela é uma pessoa difícil. Pelas características que ela tem. E. Mesmo assim. Ela é boa. E não tem o que fazer. Ela é muito boa. E ela é melhor do que a Comico. Inevitavelmente melhor do que a Comico. E ela não é um personagem principal. Ela é um personagem que ajuda a Comico. De algum modo. Sofrer. Porque se ela não existisse. Seria um conflito a menos. Tiraria a potência. Em certos ângulos. Dessa temporada. Mas. Eu acho que. Mesmo ela sendo descartável. Em certo sentido. Que ela é um conflito inserido. Né. Ela é uma personagem para inserir conflito. Eu acho válido demais. É muito válido. Porque engrandece a personagem. E amadurece a Comico. E amadurece. Se há relacionamento dela com a Arena. Então. O contraste dessa personagem. Que ela faz o inferno. Nessa temporada. Por causa da presença dela. Tudo fica complicado. Né. Muito complicado. Tirando ali. O esquema de ser. Uma pressão do inferno. Por causa da competição. E tal. Das competições. De sempre estarem em constante atrito. Para ver quem vai tocar. Quem não vai tocar. Quem vai ficar para fora. Quem não vai ficar para fora. E é triste. Porque vários personagens. Acabam de fato. Ficando para fora. Alguns são. Tem arco de redenção. Como por exemplo. A nossa querida e coitada. Da nossa. Da tuba. A Hazuki. Hazuki finalmente. Como tuba. Vai lá. E toca. E agora faz parte. Da. Do. De fato. Do solista. Né. Da galera que toca na banda. Ela não era. Ela estava sempre sendo esquecida. Porque sempre tinha um tubista melhor do que ela. E agora ela vai estar lá. Como protagonista. Tocando a tuba e tal. O arco dela é bem pequenininho. É o arco da. Da. Da de verde esmeralda. Como é que é o nome dela? Em fonês. Midori. A Midori cara. A Midori. Infelizmente. Faltou alguma coisa ali na Midori. Mas ela com o. Corrai dela. Que é o também. Um violoncelista. Né. Violoncelista e contrabaixo. Né. É mais contrabaixo no caso. É um arco. Muito. Muito interessante. Que infelizmente. Não tem tempo. Desenvolver. Porque. O violoncelista. Contrabaixista. Que é o. Corrai da Midori. Ele é bem legal. Ele tem toda uma saga ali. De músico. Da família. Que não tem como. Cara. Não tem como. É muito pouco episódio. É preciso ir para a novel. A novel. Talvez. E o filme também não dá. O filme não consegue. Os filmes. Dificilmente. Conseguem desenvolver. Rebicelfonium. Rebicelfonium. É uma obra. Que infelizmente. Precisa de mais tempo. De uma produção mais longa. É muito bom. Mas. Podia ser muito melhor. Sabe? Quando você vê. Um negócio que tem um potencial gigante. Mas não tem como desenvolver. Porque precisaria de muito. Muito trabalho. E esse. É minha tristeza. Corribir que é o fone. É meu sentimento agridoce. Porque tem vários ali. Personagens. Secundários. Pequenos grupos. De metais. Ou às vezes. Dos percussionistas. Um outro conflito aqui. Uma outra dimensão ali. Da música e da arte. Da banda como um todo. A própria música. Acaba ficando em segundo plano. Ao contrário daquela temporada. Que a segunda temporada. Que a música. Entra em destaque. É a temporada da Misori. Com a Natsuki. Que é o filme delas. Que tem ali. O Liz Totori. Liz Totori. Alguma coisa assim. E é incrível. Onde a música. Incorpora-se junto. Com muita força. A narrativa. Da banda. Como um todo. Na terceira temporada. A música. Não incorpora tanto. Apesar de ser essencial. E quando você vê ali. A música em si. Sendo tocada. No fim. Por causa do concurso. E tal. Também não dá. Porque não tem tempo. Eles tem que. Abreviar o tempo. O tempo da competição. Isso mata. Porque a competição é essencial. Tem que ter as bandas. Para você ver o contraste. De qual é melhor. Tem que ver a emoção neles. Tocando e tal. E tudo isso. Fica muito rápido. Muito rápido. Muito apressado. Porque não tem como. Não tem como desenvolver. E vários personagens. Extremamente interessantes. Que acabam também ficando. Infelizmente. Pelo caminho. Né. Então. Essa é a minha frustração. Eu entendo completamente o respeito. Eu perdoo. Porque é de fato. Uma coisa muito complicada. Fazer um anime. Tá. Produzir um anime. Necessitaria de toda uma estrutura de roteiro. Uma estrutura ali de enredo. Né. De investimento. De todo um processo que eles não conseguiram. Eles tentaram com os filmes. Eles se esforçaram para fazer vários filmes. Para os filmes darem conta de. Preencher lacuna. E mesmo assim. Não for o suficiente. Sabe. A obra como um todo. Carece de mais coisa. Mas é ótimo. Tá. Agora. Comparado com a primeira temporada. E com. A segunda temporada. Essa terceira temporada. Mesmo ela tendo vários elementos. Extremamente interessantes. Retomada de elementos interessantes. Como a arena. Disputando com a outra trompetista. Que é aquela que tá aqui também. Com a. Com a nozomi. Se não me engano. Ela arrebenta com a nozomi. Né. A arena. E a nozomi é mais velha. A mesma coisa acontece com a Kumiko. E com essa segunda eufonista. Porque. É a mesma conflito. Retomada de conflito. É um conflito que. Acontece. E é brutal. Tá. No caso. A arena sendo muito melhor trompetista. E no caso. A segunda eufonista. Sendo melhor eufonista. E sabe de uma coisa. Deu pra perceber no anime. Quando elas tocaram. Que de fato. A segunda eufonista. Pelo som mesmo. E eu não sou musicista. Eu não sou porra nenhuma. Mas eles conseguiram transmitir. Que de fato. A arena. Com essa eufonista. A segunda eufonista. Isso é spoiler. Tá. Desculpa. Mas. Encaixava mais. Você torcia pra Kumiko. Torcia pra Kumiko. Mas você percebe. Que a Kumiko. A arena. E até mesmo. Essa menina. Que tem os seus conflitos. Ela era melhor. Sonoramente. Assim. Em harmonia. E a Kumiko. Na tocar as notas. Na transmissão dos sentimentos. Ou como ela toca o fone. Dá pra perceber que é. Não é. Não é adequado. Sabe. É. É mais frágil. É mais fraco. E o anime. Consegue transmitir isso. Se você prestar atenção. Ele consegue. Tá. E lógico. A animação tá muito bonita. A trussonora também tá bem encaixada. Né. Como eu falei. O roteiro. Infelizmente. Ele não tem espaço. Né. Várias coisas ficam. Bastante. Abertas. Né. Muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. Certos arcos. Reincidentes. Né. Que é necessário. Os arcos reincidentes. É. São até. Razormente aplicados. Né. Mas. Assim. É difícil. Tá. Eu acho difícil. De tudo modo. Como conjunto da obra. Incrível. Tá. Ribicelfone. Incrível. Como anime de música. Incrível. Como anime de banda. De coletividade. De sincronia. De. 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 Conflitos. Entre personagens. E conflitos muito interessantes. E densos. E funcionam muito bem. Olha quantas pessoas tem numa banda. Cara. Olha quanta gente. É muita gente. Tá ligado. É muito complicado. E tem. Muita gente aqui não toca. Né. Porque acaba sendo aqueles que são. É. Não escolhidos. No. Na. 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 Na coisa ali que eles fazem. Na disputa que eles fazem. Para ser os principais. Né. Só tocar na banda. Mas olha isso. Olha quantos arcos. É possível. Olha quantos conflitos. É possível. É um. Uma escala. Tão ampla. De. De. Intensidade. Infelizmente. Não tem como. Sabe. Eu respeito isso no anime. Não tem como. Na nova eu tenho. Na nova você consegue. Não. Mangá você consegue também. Mas anime. Anime tem que ser. Assim. Um ampis da vida. Né. Uma coisa que. De algum modo. Tenha todo um. Projeto muito grande. Ribicão Fone. Infelizmente. Não. Teve aquele esquema também. Da. 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 Empresa que faz. Que é. Que é. Ou algo assim. Que teve incêndio. Vamos ver. Qual é a empresa aqui. É. Que é o que é. Que é o que é. Que é o que é. Teve o incêndio. É criminoso. Né. Que matou um diretor. Se não me engano um diretor. Ou outras pessoas que trabalharam em Ribicão Fone. Entre outros projetos do Kyoto Animation. Isso é uma tragédia. Né. Que também influencia. Na história do anime. Na história do estúdio. E. Infelizmente. Afeta também a qualidade como um todo da. Das adaptações do estúdio. Né. E. Meu. Assim. Sendo bem sincero. Eu queria que tivesse continuação. Eu queria que tivesse extras. E tem extras de fato. Eu quero ver esses extras quando der. Do Blu-ray. Né. Que lançou. É. Tem muita coisa ali. E muita coisa vai ficar em aberto. Só em novel mesmo. Só em outras possíveis. A abrangência da obra. Mas assim. É incrível. Recomendo de coração. Tá. Rebicão Fone. É um. Um dos animes assim. Lendários. Dessas últimas décadas. Começou a primeira temporada ali. Em dois mil e pouquinho. Em dois mil e dez. Em alguma coisa né. Pouco depois de dois mil e quatorze. Uma coisa assim. É mais. É mais tardio. Não é tão. Não é tão começo de dois mil e dez. Mas. Mano do céu. É. Por isso que eu respeito o anime tá. Apesar de eu não ser nada. Sei lá. Filosófico. É. Os dramas. É. Cotidianos. Os conflitos particulares. E. A estrutura. Como um todo né. Que é a temática do anime. É muito boa. É muito bom. Entendeu. É. É muito. Verossímil. É muito pé no chão. E é muito agradável. Tem uma linguagem de anime. Muito boa também né. E não é tão viciado. Não tem muito clichê. Muito. Muito daqueles. Padrão anime né. Uma coisa mais madura. Um pouco mais. Alguma integridade né. Tão viciado. No sentido tipo. Keiyon né. Keiyon. Outra história né. Mais. Mais. Sei lá. Mais otaku. Por assim dizer né. Então. No caso. Hebekenfone. Não é essa a vibe. E. Dói. Sim. É um anime. Melancólico. Principalmente nessa terceira temporada. É um anime que. É tenso. É tenso. E ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele é tenso. Ele é. Decepcionante. Porque você sabe. Que ele não consegue dar conta. De tudo que ele tem que dar conta. Ele decepciona. Mas você decepciona. É como se você tivesse decepcionado. Mas respeitando. Mesmo assim. É o tipo. No anime que você fala. Cara. Tristeza. Entendeu. Não tem como. Foi melhor. Não tem como. Desse jeito não dá. Você precisa mudar. A estrutura do anime. E não tem como. Porque você sabe que o negócio. Eu sabia desde o começo. Que não tem como. Os arcos são. Daquele jeito. É. Vai acabar desse jeito aqui. E é. É assim que tem que ser. É. É amargo. É. Não tem perfeição aqui. E eu recomendo de coração. Tá. É. Vejam mesmo. A série como um todo. Essa é a minha despedida. Por enquanto. Né. De Hebekelefone. Se tiver alguma outra coisa fácil também. Talvez o especial. Não sei. Ou de alguma nova adaptação. Talvez. Né. Pra. Preencher lacuna. E tem possibilidades imensas de fazer isso. E espero que façam. Espero que o Kiotan Animation volte com o projeto. Tá. E tem. De fato. Muita coisa ali pra brincar. É. É agradabilíssimo. Assim. A fórmula funciona. E não tem erro. E eu como fã. E acho que todo mundo que viu o anime. Né. E deu nota ali. Que a nota é alta. Né. Respeitaria. Uma. Uma nova expansão. Pra. Preencher mesmo. As possibilidades. Né. E mesmo. Desfecho de personagem. Né. Coisa que não teve tempo também. Porque. É muito personagem. Né. É. Ia ser legal. Então é isso. Tá. Até a próxima pessoas. Desculpa aí. Por falta de. Certas coisas que eu não debati do anime. Né. Não deu pra abordar. Porque eu esqueci. Porque eu esqueço mesmo. Faz tempo que eu vou o anime. Um monte de informações. Detalhes. Eu peguei a parte mais. Mais imediata. Assim. Que eu me lembrei mais. Chegou no meu debate. Ficou um pouco cíclico. Né. O tema. Mono. Mono temático. Né. O review. Mas faz parte. Mais um. Uma conversa sobre o anime. Não. Uma. Uma espécie de. Descrição completa. Do que o anime é. Né. Então. Vários elementos ficam. A. A sua experiência própria. Você vai lá. E consome o anime. Vê o anime. E descobre. Como é que você sente o anime. Né. Não dá pra esvaziar isso aqui. Em 20 minutos. É isso. Grato pela presença. Até a próxima galera. Falows aí. Agora eu vou responder as mensagens. Que eu tô respondendo aqui. Importante.